Fala, curseiro. Se você não me conhece, meu nome é Samuel Luiz. Este é o Legislação. Estamos aqui para praticar o aprendido nas aulas anteriores a respeito de jurisdição. Veremos alguns exercícios aí sobre jurisdição. Então, assine o canal, ative as notificações, deixe o seu like aí. Para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante ajudar outras pessoas. Já fez isso? Então, bora para o vídeo. Direito Processual Civil, nosso curso completo e 100% gratuito, que veremos na aula de hoje. Aula de exercícios aí, parte 1, sobre jurisdição. Essa é a primeira aula de exercícios. Amanhã teremos mais uma aula de exercícios aí, 8 da noite. Então, vamos lá. 2020 FCC, TJ do Mato Grosso do Sul, juiz, substituto aqui essa prova. Segundo Código de Processo Civil, no que tange a jurisdição, é correto afirmar. O princípio segundo o qual ninguém será processado, senão pela autoridade competente, diz respeito à indelegabilidade da jurisdição. Então, certo ou errado? Pause o vídeo, faça e depois acompanhe a resolução. Vamos lá. 3, 2, 1, pausou, fez. Então, bora responder. Qual é a norma? Código de Processo Civil, Direito Processual Civil, né? E a questão está querendo. Ela quer saber o quê? Ninguém será processado, senão pela autoridade competente. Ela quer saber se isso é o princípio da indelegabilidade da jurisdição. Certo ou errado? Aqui vai estar. Errado, né? Não é indelegabilidade. Esse é o princípio do juiz natural. Vimos na anterior, já havíamos visto na aula 2. Vou deixar aqui no card. Falamos bem detalhadamente sobre ela aí na aula 2. Então, esse aí não é o princípio da indelegabilidade, é o princípio do juiz natural. Vamos lá. O princípio do juiz natural. Não haverá juiz ou tribunal de exceção e ninguém será processado, nem sentenciado, senão pela autoridade competente. A questão trouxe exatamente esse segundo artigo constitucional aqui. Ninguém será processado, nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Esses dois artigos constitucionais, eles fundamentam aí o princípio do juiz natural. Esse princípio garante o julgamento justo pelos órgãos jurisdicionais. O cidadão vai ter um julgamento justo por um órgão jurisdicional independente e imparcial. Os juízes, quando designados para julgar os processos, devem ter competência para fazê-lo. Então, a lei vai atribuir competência a esses órgãos jurisdicionais previamente ao fato. Isso traz segurança jurídica às decisões judiciais. É vedado o juízo ou tribunal de exceção, aquele juízo ou tribunal ad hoc. A constituição veda esse juízo ou tribunal, porque são aqueles criados de forma excepcional, fora das regras de competência, em um momento posterior ao fato. Isso fere aí o princípio da imparcialidade. Então, é vedado o juízo ou tribunal de exceção. A competência tem que ser prévia, designada previamente pela lei. Então, esse aqui é o princípio do juiz natural. É isso que diz a questão, só que ela dá o nome do princípio erroneamente. Então, esse é o princípio do juiz natural e o princípio da indelegabilidade. A atividade jurisdicional é indelegável. A constituição atribui a atividade jurisdicional ao poder judiciário. Ele não pode delegar essa competência a outro poder, nem ao poder executivo, nem ao poder legislativo. E os juízes, de forma interna, também não podem delegar a sua competência para outro juiz. A função jurisdicional é indelegável. Então, a questão 2 está errada. Ela traz o conceito do juiz natural, erra o nome do princípio e, por isso, está errada. Próxima questão de hoje, 2018, a OCP. Vamos lá. A jurisdição, como poder estatal, não pode ser considerada uma função una, em razão da diversidade, distâncias, juízes, competências e áreas do direito. B. A jurisdição afasta por completo a possibilidade do exercício da autotutela. C. A jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional, conforme as disposições do Código de Processo Civil Brasileiro. D. Para que seja válida em todo o território nacional, a decisão proferida por meio de alguma das técnicas alternativas de solução de conflito devem ser submetidas à homologação judicial devido ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. E. Para postular em juízo é necessário interesse de agir, legitimidade das partes e possibilidade jurídica do pedido, sob pena de não apreciação do mérito da causa pelo órgão jurisdicional. A, B, C e D. Ué, pause e faça e depois acompanhe a resolução. Pausou, fez, então vamos à resposta. Qual é a norma? Normas de processo civil, direito processual civil. E o que a questão está nos cobrando? Ela quer a opção correta a respeito da jurisdição. Então vamos lá achar qual é a correta. A, a jurisdição como poder estatal não pode ser considerada uma função una? Certo ou errado? Aqui vai estar errado, né? Cansamos de ver na aula que jurisdição é una, indivisível, e é conferida pela Constituição ao poder judiciário. Isso aí está totalmente errado. Jurisdição, o Estado por meio do poder judiciário vai dizer o direito, aplicando naquele caso concreto, decidindo definitivamente o conflito. Ela é una, indivisível. Toda atividade jurisdicional é expressão de um único mesmo poder. Qual poder é esse? Poder judiciário. É um poder independente e imparcial. E essa atribuição foi conferida por quem? Pela Constituição Federal. Então, a assertiva 1 está errada. Por quê? Porque a jurisdição é una. A questão peca quando fala que não é uma função una. Então, B, a jurisdição afasta por completo a possibilidade do exercício da autotutela. Certo ou errado? As partes não podem decidir de outra forma? Certo ou errado? Aqui vai estar? Errado, né? Claro que as partes podem utilizar outras formas de resolução de conflito, como a conciliação, mediação e a arbitragem. Vimos isso na aula também. Isso aí está errado. Está ali a observação. Embora a jurisdição seja exercida pelo poder judiciário, não retira do Estado a possibilidade de resolver os conflitos de interesse pelos outros meios alternativos, até então utilizados, como conciliação, mediação, arbitragem e outros que decorrem desses aí. Então, isso está errado. As partes, elas podem sim ir aí resolver de outras formas. C, a jurisdição civil é exercida pelos juízes e tribunais em todo o território nacional, conforme as disposições do Código de Processo Civil brasileiro. Certo ou errado? Aqui vai estar totalmente correto, exatamente, essa é a redação do artigo 16 lá do Código de Processo Civil. Vimos isso aí na aula. Vamos lá. Artigo 16. A jurisdição civil é exercida por quem? Pelos juízes e tribunais em todo o território nacional, conforme as disposições deste Código, Código de Processo Civil. Então, o poder judiciário vai dizer o direito por meio dos seus órgãos, os juízes e os tribunais em todo o território nacional. O princípio da territorialidade ou aderência ao território. Então, a assertiva C é a correta. Vamos passar pelas outras, mesmo assim. D, para que seja válida em território nacional, a decisão proferida por meio de alguma das técnicas alternativas de solução de conflitos devem ser submetidas à homologação judicial, devido ao princípio da inafastabilidade de jurisdição. Certo ou errado? A decisão, que foi feita por outros meios, ela tem que passar pelo poder judiciário? Tem que ser homologada pelo poder judiciário? Certo ou errado? Aqui vai estar errado, né? Já vemos aqui que as partes podem resolver os seus problemas de outras formas, por outros meios, os meios alternativos. Então, isso aí está errado, não precisa de homologação. Eu trouxe para vocês aqui o exemplo da arbitragem. E nós vimos tanto a arbitragem como a conciliação e a mediação na aula 2. Vou deixar aqui no card. Então, a arbitragem aí, a sentença arbitral pode ser revista pelo poder judiciário quando? Então, a regra é que ela não será revista pelo poder judiciário, mas ela vai ser revista quando? Quando tiver algum vício. Só assim ela poderá ser revista. O árbitro pode ser escolhido pelas partes de forma prévia ou posterior ao conflito. O árbitro irá dirimir o conflito. Autonomia da vontade. As partes também escolhem as regras. A lei 9.307, de 96, ela vai trazer, vai tratar tudo a respeito aí da arbitragem. É um meio utilizado para conflitos que verse sobre o quê? Direitos patrimoniais disponíveis. As partes poderão escolher livremente as regras. Tanto as regras como o árbitro. Então, as partes, elas têm o livre arbítrio, elas têm autonomia da vontade quanto aos procedimentos e quanto ao árbitro. E essa decisão, essa convenção de arbitragem, ela só vai ser revista pelo poder judiciário se houver vício. Então, a questão peca quando ela fala que os meios alternativos têm que ir ao poder judiciário para serem homologados. Isso não é verdade. E é, para postular em juízo, é necessário o interesse de agir, a legitimidade das partes e a possibilidade jurídica do pedido, sob pena do quê? De não apreciação do mérito da causa pelo órgão jurisdicional. Certo ou errado? Aqui vai estar errada. Nós ainda não vimos essa parte aqui sobre as condições da ação. Veremos aí nas próximas aulas. Ah, já vou antecipando aqui que condições da ação do novo Código de Processo Civil é interesse de agir e legitimidade da parte. Então, só esses dois requisitos aí são as condições da ação. A possibilidade jurídica do pedido, ela está incluída agora no interesse de agir. Ela está contida no interesse de agir. Por quê? Porque se o pedido for impossível, não há interesse da parte e até o poder judiciário. Também não há interesse do poder judiciário em solucionar aquele litígio, porque não vai ser útil e vai ser desnecessário. Por quê? Porque o pedido é impossível. Então, possibilidade jurídica do pedido foi incluída aí no interesse de agir pelo novo Código de Processo Civil. Essa questão está errada, porque ele não é mais uma condição da ação. Condição da ação, interesse de agir, legitimidade das partes. Vamos ver isso nas próximas aulas, bem detalhadamente. Não se assustem. Vamos lá. Próxima questão. 2018. CESP, SEBRASP, STJ, aqui técnico nível médio. Vamos lá. Com base no novo Código de Processo Civil, a respeito da jurisdição, julgue o item que se segue. Entre os princípios que regem a jurisdição ou da investidura, é aquele que determina que o juiz exerça atividade judicante dentro do limite espacial sujeito à soberania do Estado. Certo ou errado? 3, 2, 1. Pausou? Fez? Bora responder? Qual é a norma? Código de Processo Civil. Direito Processual Civil, né? Entre os princípios que regem a jurisdição ou da investidura, é aquele que determina que o juiz exerça atividade judicante no limite espacial sujeito a soberania do Estado. Esse é o princípio da investidura, ele diz isso aí, que atividade judicante tem que se limitar ao limite espacial, princípio da soberania. Certo ou errado? E vai estar errado. Esse aí não é o princípio da investidura. Esse princípio aí é o princípio da territorialidade, a aderência ao território. Vimos bastante ele na nossa aula, né? Artigo 16 do novo Código de Processo Civil. A jurisdição civil brasileira será exercida pelos juízes e tribunais no território nacional. O princípio da territorialidade, a aderência ao território é a delimitação espacial da jurisdição. Apenas poderá ser exercida a jurisdição dentro dos limites territoriais brasileiros. O princípio da soberania nacional. Veda o juízo do exercício da função jurisdicional fora dos limites delineados pela lei. Então, a questão erra, né? Ela traz o conceito, mas traz o nome do princípio errado. Isso não é o princípio da investidura. É o princípio da aderência ao território, da territorialidade. E o princípio da investidura, professor, diz o quê? Tá aí. A jurisdição somente poderá ser exercida por aqueles que tenham sido legalmente investidos na autoridade de juiz. Ou por meio do concurso público para a magistratura, ou por meio do quinto constitucional. Esse é o princípio da investidura. Então, aquela questão errada. Próxima questão, 2017. 2017. 2017. CESP-CEBRASP. TRF1. Técnico, judiciário, nível médio, que também. Com base no novo Código de Processo Civil. A respeito da jurisdição, julgue o item a seguir. A jurisdição é divisível. Certo ou errado? 3, 2, 1. Bora responder. Não precisa de muito tempo para responder essa questão, hein? Qual é a norma? Novo Código de Processo Civil. Direito Processual Civil, né? O que a questão está querendo? A quer saber se a jurisdição é divisível ou não. Vimos isso na aula bastante detalhadamente. Vimos até a diferença de jurisdição e de competência. A jurisdição é una. Indivisível. É conferida pela Constituição ao Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário, por meio dos seus órgãos, os juízes e os tribunais, que são imparciais e independentes, vão resolver o conflito de forma definitiva. Vão dizer o direito naquele caso concreto. Então, a jurisdição é indivisível. Isso aí está totalmente errado. O Estado, por meio do Poder Judiciário, vai dizer o direito, aplicando ao caso concreto, diremindo o conflito de interesses de forma definitiva. A jurisdição é una. Toda atividade jurisdicional é expressão de um mesmo e único poder. Qual é o poder? Poder Judiciário. É independente e imparcial. Diferentemente da competência. A competência é o fracionamento da jurisdição. A lei vai fracionar a jurisdição em vários blocos e vai atribuir aos órgãos do Poder Judiciário. O juiz de direito vai ter uma função. O juiz federal vai ter outra. O juiz eleitoral vai ter outra. E o juiz do trabalho, outra. E assim por diante. Então, a competência é o fracionamento da jurisdição entre os vários órgãos jurisdicionais. A competência, sim, é divisível. A jurisdição é una. É indivisível. Então, questão errada. Está aí, ó. Certa. E acabamos a aula de exercícios de hoje. Passamos alguns exercícios aqui sobre jurisdição. Amanhã, mais exercícios sobre esse tema aí. Se você gostou da aula, se ela foi útil para você de alguma forma, assine o canal, ative as notificações, deixe o seu like aí, coloque algo aqui nos comentários, dúvidas, sugestões ou reclamações. Mais dicas e informações no Instagram, arroba legislação. Eu fico por aqui. Até amanhã. Mais exercícios aí sobre jurisdição. Fico por aqui. Meu nome é Samuel Luiz e você está no Legislação.